oi meu amor tudo jóia eu te amo tanto e quero você todo dia o tempo todo eu amo seu sorriso sua boca seu olhar amo o que você me fala suas respostas inesperadas que me tomam lindos sorrisos seus gestos e seus carinhos eu amo seu cheiro e a sua carinha de bebê a minha linda porque eu sei que você já é uma mulher fantástica é engraçado você me faz sorrir fácil fácil você me ganha facinho facinho meu amor me derreto tudo ficou com água na boca de pensar em você nos seus beijos eu amo ouvir músicas que me lembram você enquanto olho sua foto eu amo o fato de você não desistir de mim eu amo quando me chama de seu homem seu macho e quando sente ciúmes também é bebê até quando você sente ciúmes eu te amo eu tenho medo de errar ou te machucar sabe porque eu tô aqui por você pra tudo que você precisar eu não quero errar você foi feita pra mim sem explicações mas foi feita pra mim eu sinto como se você fosse parte de mim sabia eu sinto meu coração acelerar quando vejo mensagens de texto sua aqui nos comentários desse vídeo ah meu bem quando eu vejo ficou me sinto todo seu quando você me liga então ah nem se fala a forma como você sorri como inclina a cabeça para falar algo amigo você é especial de alguma forma é especial depois que te conheci minha vida passou a ter forma e eu sinto uma vontade de sorrir tanto eu só choro quando é de felicidade eu sorrio não para esconder a tristeza eu sorrio porque sinto vontade de sorrir depois que te conheci eu passei a me amar também coisa que eu não fazia muito tempo afinal você é parte de mim eu me sinto mais seguro e cada dia eu posso gritar com tudo toda a força que eu tenho no pulmão sabe o quanto eu amo você minha vida daqui a 30 anos vão me perguntar o que marcou minha vida aí eu vou dizer o seu nome porque você marcou a minha vida e marca até hoje você se tornou eu sou aquela a quem eu quero amar todas as noites a quem eu quero acordar todos os dias ao lado só pra ver seu sorriso lindo e gostoso se você me perguntar o que me faz gostar de você eu não vou saber responder meu bem posso até arriscar alguma coisa eu posso continuar arriscando inclusive dizendo que foram as suas mensagens no meio da madrugada falando que você perdeu o sono e que passou a noite pensando em mim posso também dizer que foram todos os dias que passamos conversando coisas importantes e outras nem tanto e que de tanto ficarmos juntos peguei as suas manias todas para mim o que foram teus elogios e a tua maneira de mim mimar me mimar me amar posso dizer ainda que foi a sua sabe a sua atenção a sua paciência os seus beijos molhados a bebê me deixa um assim né ah chega dá um fogo aqui meu bem talvez foram todas as vezes que você me enxergou e que viu o melhor de mim o melhor que realmente eu sou e me fez querer ser melhor ainda do que eu poderia ser que foram todas as vezes que foram todas as vezes que foram todas as vezes que você insistiu em mim e não desistiu de me mostrar que somos melhores juntos um ao lado do outro tendo um ao outro sendo um do outro posso arriscar um pouco mais e dizer que foi quando você me surpreendeu com um eu te amo tanto ao invés de um gosto tanto de você e pode ser você que não fazia parte dos meus planos e você se tornou a parte imprescindível da minha vida e que ganhou o meu coração você tem o meu coração você tem o meu coração e me tem por inteiro amor eu sou todinho seu pra você usar e abusar fazer o que quiser de mim e você pode arrancar minha roupa arrancar suspiros permitir que eu te beijo que eu faça de você ah meu bem tudo olha você não tem noção do que você faz comigo eu vivo tão feliz posso te contar uma coisa que eu falo sempre aliás você é tão linda que eu fico impressionado todos os dias eu não canso de te elogiar meu bem pode parecer chato mas eu não ligo pra nada quanto tô falando de você sabe você merece tudo de melhor nessa vida e por favor minha linda nunca se esqueça das minhas palavras porque eu tô tentando mandar uma mensagem pra você sabe que possa pra você se sentir importante você é diferente tô aqui pra te dizer todo dia que você é incrível com meu jeito doido enrolado de falar e as vezes eu aqui trupico nas palavras meu bem mas eu quero de alguma forma deixar marcar deixar marcado em seu coração um beijo meu você é uma mulher linda que merece ser feliz tenho maior orgulho de ter conhecido você não sabemos o que vai ser amanhã sabe mas pode ter certeza que amanhã mais do que hoje eu vou te amar e todos os dias eu vou tentar fazer você sorrir de algum jeito se você deixar é lógico tá ficando grande essa mensagem né aliás tem um tempo que eu só tenho feito mensagens grandes mas é porque o meu amor só cresce ainda mais por você linda é por você linda a minha linda ah linda ah linda você é a linda da minha linda vida e eu linda te acho linda do jeitinho que você é ah bebê ah se eu puder se você me quisesse você me quer bebê fala comigo diz pra mim vai vamos ficar até quando nessas mensagens e aí né até quando pelo amor de Deus vamos perder tempo porque eu te falei se você permitir eu estarei sempre te amando mais do que tudo sabe você é importante pra mim e muito mais do que isso beijo bem gostoso eu tenha um dia uma tarde uma noite não importa que tudo seja especial na sua vida será se eu ganho um sorriso seu hein fala pra mim no comentário vai manda uma mensagem pra mim dizendo adoro o seu sorriso minha linda você não faz ideia sabe quem é photoshop pra conseguir alcançar os pés da sua beleza ó eu não sou nada sem você beijo bem gostoso fica com Deus princesa do seu mineirinho apaixonado que tanto te quer te quer mesmo viu oh e quero muito pode ter certeza disso te quero bem bem feliz e te quero ao meu lado pra vida toda beijinho na pontinha do nariz meu dengo o 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